E uma notícia triste nesta quinta-feira. Caiu na manhã de hoje uma aeronave modelo King Air na zona rural de Apiacás, cidade que fica pouco mais de mil quilômetros distante de Cuiabá, no Mato Grosso. O avião pertence ao produtor rural Arni Alberto Spirin, de 70 anos. Ele estava no voo com os dois netos, um funcionário da fazenda e o piloto. Os cinco, as cinco vítimas morreram. Arni é ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis e foi agraciado com o título de cidadão mato-grossense pelo desempenho à frente do time. A aeronave partiu da pousada Amazônia Fischlauge e caiu por volta das cinco horas da manhã desta quinta em uma fazenda próxima ao rio Teles Pires, na divisa com Pará, a cerca de 60 quilômetros de Apiacás. O metrópole se solidariza com as famílias das vítimas.